Meu nome é Daniela, eu sou coordenadora da Comissão de Combate ao Asserto Sexual do Campus Recife. Essa comissão, ela é ligada diretamente ao NERGED e é composta por profissionais da psicologia, serviço social, enfermagem e docentes do campus. Nós atuamos pensando estratégias educativas de prevenção e também de cuidado, como a formação de um serviço de acolhimento da psicologia, serviço social e Ciais, pensando estratégias de proteção e garantia do sigilo. Hoje em dia, temos uma política de tolerância zero. As denúncias são feitas diretamente na ouvidoria, que é ligada a um sistema nacional integrado. E o entendimento é de que sendo confirmado o assédio, a punição deve ser uma só, demissão. Então, denuncie, vamos construir uma escola mais segura?